A retroescavadeira John Deere é um equipamento de simples manutenção, com baixo custo de operação diária e para garantir o seu rendimento máximo, use peças e fluidos originais John Deere, ficando atento aos tempos das revisões. 2. Efetue todas as checagens com a máquina parada, em superfície nivelada, com o freio de estacionamento acionado e com o motor em temperatura ambiente. Antes de começar a revisão de 2.000 horas, realize os itens das revisões de 250, 500 e 1.000 horas, que você confere em vídeos anteriores. Confira os itens de revisão deste vídeo. Item 1. Drenagem e reabastecimento do óleo do planetário do eixo da tração dianteira. Gire as rodas dianteiras da retro, de modo que cada bujão dreno e abastecimento fique no ponto mais baixo. Com o motor desligado, remova o bujão e drene o óleo das duas rodas. Na sequência, gire novamente as rodas, de modo que os orifícios de dreno e abastecimento fiquem acima da linha do nível de óleo. Agora, acrescente o óleo, dando preferência ao High Guard da John Deere, e abasteça até que o seu nível atinja a parte inferior do orifício. Por fim, reinstale cada bujão de abastecimento. Agora vamos para o item 2. Drenagem e reabastecimento do óleo do eixo da tração dianteira. Na parte inferior da máquina, localize os pontos de drenagem e reabastecimento. Com o motor desligado, remova o bujão de dreno, escorrendo óleo em um recipiente adequado. Ao final da drenagem, feche novamente o bujão de dreno. Agora, remova o bujão de abastecimento e acrescente óleo, dando preferência ao High Guard da John Deere, abastecendo até que o seu nível atinja a parte inferior do orifício. Quando isso acontecer, reinstale o bujão de abastecimento. Item 3. Drenagem e reabastecimento do óleo do planetário do eixo traseiro. Ainda com o motor desligado, gire cada roda traseira, de modo que os seus bujões de dreno e abastecimento fiquem na parte inferior da roda. Na sequência, remova o bujão de cada roda para escorrer o óleo. Uma vez terminada a drenagem, gire novamente as rodas, deixando seus orifícios de dreno e abastecimento acima da linha do nível de óleo. Agora você já pode abastecer o planetário da roda com óleo, de preferência ao High Guard, até que esteja nivelado com a parte inferior do orifício. Por fim, reinstale o bujão de drenagem e abastecimento. Quarto item. Drenagem e reabastecimento do óleo do eixo traseiro. Localize os pontos de drenagem e reabastecimento na parte inferior traseira da máquina. Então, remova o bujão de dreno e escorra o óleo em recipiente adequado. Ao término da drenagem, feche o bujão. Remova o bujão de abastecimento e acrescente óleo novamente, dando preferência ao High Guard da John Deere. Então, abasteça até que o seu nível atinja a parte inferior do orifício. Uma vez reabastecido, reinstale o bujão para terminar o processo. Item 5. Inspeção e limpeza da tela do filtro do tanque hidráulico. Com a caçamba da carregadeira baixa e o motor desligado, abra a tampa do tanque hidráulico. Agora, remova a tela de enchimento do tanque para que você possa inspecioná-la e limpá-la conforme necessário. Terminada a limpeza, recoloque a tela do filtro no tanque. E, por fim, tranque a tampa do tanque hidráulico. Sexto e último item, drenagem e reabastecimento do óleo do tanque hidráulico. Com a caçamba ainda abaixada e o motor desligado, acesse a mangueira de drenagem na parte inferior da máquina à direita do motor. Remova o parafuso e o suporte localizados na ponta da mangueira. Agora, aponte a mangueira de drenagem para um recipiente adequado. Só então, você poderá remover o bujão. Após fazer isso, aguarde até que o óleo termine de escorrer. Chegou a hora de trocar o filtro de óleo. Localize-o sob a máquina. Retire o filtro e, antes de instalar o novo, aplique uma película de óleo no anel de vedação do mesmo. Depois, instale-o. Agora, retorne à mangueira de drenagem e reinstale o bujão. Logo após, reposicione a mangueira na posição original, reinstalando o seu suporte e o parafuso. Saia de baixo da máquina e vá novamente ao tanque hidráulico, como no item anterior. Então, abra mais uma vez a tampa do tanque e retire a tela do filtro. Com o funil, você já pode inserir o novo óleo, dando preferência ao Torque Guard da John Deere. No local indicado, verifique o nível de abastecimento do óleo. Ele deve estar cheio até o centro do visor, conforme vemos no lado direito da tela. Por fim, tranque novamente a tampa do tanque hidráulico. Pronto! Você acaba de concluir a revisão de 2 mil horas de sua retroescavadeira. Confira as demais revisões em nossa galeria de vídeos e lembre-se, Para garantir o melhor rendimento de sua máquina, use sempre óleos e peças originais John Deere.